As vantagens da computação em nuvem, você muda de despesa de capital para despesa variável, então em vez de ter que investir pesadamente em data centers e servidores antes de saber como usá-los, você pode pagar apenas para quando consumir os recursos, então isso aí é uma grande vantagem que você tem um investimento baixo para iniciar o seu negócio, você tem as economias de escala, ou seja, você nunca vai ter o mesmo poder de compra que a Amazon, então eles literalmente constroem seus próprios servidores. Aí a gente vai parar de adivinhar a capacidade, que foi o que eu falei, você provavelmente, e com certeza pense isso, você vai precisar investir muito ou pouco, então se você compra demais, você desperdiça dinheiro, e se você compra muito pouco, você terá tempo de inatividade, então a nuvem pode ser dimensionada de acordo com as necessidades dos seus negócios, sem contratos de longo prazo, então isso é muito interessante, que você não fica preso ali com o contrato. Aumentar a velocidade e a agilidade, com a nuvem a gente pode subir templates de aplicações, e apenas aplicar nosso código, por exemplo, ou nosso modelo de configuração, e com isso a gente tem o negócio online em questão de horas, ou até minutos, realmente um servidor você sobe em questão de minutos na nuvem. E aí Vamos lá.